Eterno Criador A porta que nos leva ao mundo sobrenatural E que nos faz entender que Ele é real O céu é o limite para nós Para quem sonha os sonhos de Deus E não desiste de vencer Tudo pode acontecer Lá no céu Ele escuta a nossa voz Voz que clama no deserto E como flecha foi ao rumo certo E acertou o coração de Deus Há 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 É o limite para nós Pra quem sonha os sonhos de Deus E não desiste de vencer Tudo pode acontecer Lá do céu Ele escuta a nossa voz Voz que clama no deserto E como flecha foi ao mundo certo E acertou o coração de Deus O céu É o limite para nós Pra quem sonha os sonhos de Deus E não desiste de vencer Tudo pode acontecer Lá do céu Lá do céu Ele escuta a nossa voz Voz que clama no deserto E como flecha foi ao mundo certo E acertou o coração de Deus O coração de Deus O coração de Deus O coração de Deus